Vamos falar sobre um outro escroto chamado Carlinhos Mário. Valeu, tu não tomou teu remédio hoje? Não. Olha só, ontem saiu uma reportagem de um esquema de corrupção, que fala em jogo de azar não, um esquema de corrupção, aonde influenciadores enganam você que assiste esse programa, dizendo, oi, olha só, entra aqui no link desse joguinho que você vai ficar milionário, você vai ganhar muito dinheiro, não sei o que. O cara vai lá, gasta um pouco o dinheiro que tem, se ganha, se ganha, nem recebe. E aí, Carlinhos Maia, que foi um grande divulgador da Blazer, que é uma dessas lojas, desses sites de aposta, que está sendo investigado pela Polícia Federal e pela Polícia Civil de São Paulo, teve 100 milhões de reais bloqueados pela justiça. Sabe o que o Carlinhos Maia fez? Ele divulgou várias vezes, ele e aquele biscoiteiro do Felipe Neto. Carlinhos Maia divulgou várias vezes. Quando saiu a informação de que a polícia estava investigando, de que era fraudulenta, sabe o que o Carlinhos Maia fez? Ele gravou um vídeo. Tirou o dedo da reta. Olha o que ele disse no vídeo. Para você, para você que está em casa, se você não tem cabeça, não jogue. Se você não consegue se controlar na cachaça, não beba. O mundo, as pessoas sempre vão estar influenciando você para alguma coisa. Se eu disser, pule do penhasco, você vai pular porque eu estou dizendo a você? Não. Tá? Então, você também aprende uma coisa. Você joga porque você quer. Tá? Porque você quer. Ah, me influenciou. Não, ninguém... Se você... Eu não jogo. Eu divulgo, mas nunca joguei. Entendeu? Então, se você gosta de jogar... Meu pai mesmo gosta de bingo. Todo bingo ele se enfia. E tem um negócio lá chamado a goa da sorte, que desde criança ele faz uma fezinha nesse jogo. Desde que eu era menino. Esse mundo, cara de pau, escroto, misturado com a humanização facial, tem a coragem de ir para o stories e dizer, eu divulgo mais no jogo. Ô, seu filho é de uma mãe? Se você é influenciador, sua praga, você está influenciando as pessoas ao erro. É que nem a porra daquele teu banco, o Girabank, que um monte de gente depositou dinheiro que criou conta porque você disse que era o seu banco, não é? E teve o dinheiro sequestrado até hoje, ó. Não se fala mais nada, não se diz mais nada. Você, Carlos Maia, é escroto na vida pessoal, na vida profissional. Você é escroto completo. Porque você ficar contratando garoto de programa para meter chifre no seu marido só mostra o caráter que você tem. Extremamente duvidoso. Ao invés de vir na rede social, ponto de rico. Falar assim, não, desculpa, gente, realmente eu não sabia que era um golpe. Eu não sabia que não sei o quê, que pipipi. Era menos pior. Agora o cara vem e grava um vídeo desse. Canalha desse. Canalha. Um vídeo canalha como esse. E o pior é que ainda tem gente que quando vai criticar ele, ai, larga a mão do Carlinhos Maia. Ai, é invejioso. Inveja de quê? De quê? De ser um golpista? Porque é isso que ele é. É um golpista alienatário. Que induz o povo ao erro. Inveja de quê? Pelo amor de Deus. O que a gente vê é que, ah, pra tudo que ele vai fazer, que ele vai sempre se auto-vangloriar, dizendo assim, olha, se essa pessoa cresceu foi porque eu coloquei, se aconteceu isso foi porque eu pedi para as pessoas irem lá. Ou seja, a todo tempo está fazendo o que o influenciador diz. E ai, ele vai, abre os stories e diz assim, gente, por que vocês estão fazendo isso? Quem está influenciando vocês? Tipo assim, tirando o dele total da reta e até mesmo indo de, encontra o que ele faz todos os dias, que é ser esse influenciador, ser essa pessoa que ganhou notoriedade, trazendo ali a parte, né, da questão ainda do humor, né, que ele tentou enveredar. Mas hoje ele não faz nada a não ser realmente divulgar os seus trabalhos e fazer o trabalho que é o influenciador, que é o que ele faz nas redes sociais. E o pior é que esse tipo de joguinho de aposta, né, tem gente hoje em dia, eu conheço famílias hoje em dia que vivem disso, que usam esse tipo de joguinho como fonte de renda, como fonte, como trabalho realmente, como fonte para fazer dinheiro ali para você... Sobreviver. Sobreviver. Isso. Esse tipo de joguinho, ele ativa uma parte do cérebro que é a mesma parte onde se ativam os vícios. E é difícil a pessoa parar com isso. Então, assim, pessoas que se autodenominam como influenciador têm uma responsabilidade social e, diferente do que o Carlinhos Maio disse, devem se preocupar com o público sim. Afinal de contas, a palavra já diz influenciador, que influenciam pessoas. Então, tem uma responsabilidade social em volta disso, né? Esses joguinhos de aposta são joguinhos feitos para pessoas perderem. São joguinhos para pessoas realmente perderem dinheiro nisso. São feitos para isso. E você vai e ferra com um monte de família por conta de um joguinho como esse. É a mesma coisa de eu ser um traficante, estar colocando aqui, né, as drogas tudo e dizer, ó, tá aí, sou traficante. Pode liberar logo tudo. Fuma quem quer, usa quem quer, compra quem quer, estou só vendendo. Mas não estou fazendo nada de errado. É a mesma coisa, gente. Eu acho a mesma coisa, né? Menos mal fazer igual a Viih Tube. Que foi lá... Que pelo menos foi lá e se redimiu. Se redimiu, assumiu o erro dela, se desligou.